E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, esclarecerá. Pessoas tão frias que só conseguem ver coisas malas. Pessoas tão cegas, espirituais, que querem justificar o seu estado, querem justificar a sua condição. Muitas das vezes usando a própria palavra de Deus. João 10,10 a partirá diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E elas falam, aí está a sua sorte. É isso mesmo. Ladrão, ele tem me roubado, ele tem me saqueado, ele tem matado os meus sonhos e está destruindo tudo. Nós, a gente, estamos tanto negros para Satanás, que diz, poxa vida, mas eu não fiz tudo isso. Meu hipótese estava em cima. Queridos, talvez você travou, faltando um passo bem pequeno para chegar aonde o Senhor quer que venhamos a viver. Leia comigo a parte B do versículo de número 10. Eu vim para que tenham vida e tenho em a mudança na plenitude transbordante. Mateus 28,20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos céus. Isaías 40,13, versículo 2. Quando passares pelas águas, estaria contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Precisa de conselho? Faltou a paz? Isaías 9,6. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. João 8. Você sou a luz do mundo. Quem me segue não lutará em trevas. Mateus 11,28. Vinde a mim todos os que estais pensados e oprimidos e eu vos aliviarei. João 14,6. Diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,1. Não se turde. Eu fico imaginando a forma que Jesus falava com amor. Tchau? Imagina é o que falava. Claro. Nem parecia que Jesus falava com amor. Não, mas, não, Deus. Eu falava assim. Tens em Deus. Tens também em mim. na casa do meu pai a meninas moradas se não fosse assim eu vou ter dito eu vou preparar-vos lugar e quando eu preparar eu voltarei para que você vá comigo e esteja aonde eu estiver você está compreendido você está compreendendo a diferença, o amor o valor que Deus atribui a nossa vida voltando a ilustração inicial recordando três classes de pessoas primeiro, aqueles que poderão ignorar tudo o que estão ouvindo hoje segundo, aqueles que acham acharam interessante mas com outras prioridades e não é tão importante vou viver do jeito que der Deus vai dar um jeitinho tem pessoas desse jeito? misericórdia não quero nem dizer que tem terceira aquelas e essas pessoas aqui dessa noite que com alegria de saber e recordar a bondade o cuidado o grande amor de Deus procuram viver a paz com todos e a santificação porque sem a qual ninguém verá ao Senhor valorizando sendo gratos a Deus querido você é e tem o melhor de Deus seu corpo é o templo do Espírito Santo do Espírito Santo de Deus como você vai se ver a partir de agora você já imagina você já pensou a palavra de Deus ela traz um danço ela faz nós parar analisar e repetir que Deus nos tem por povo seu especial zeloso de boa sorte e que ele e que nós somos segura das suas mãos as outras coisas que o Senhor disse que haja e com a sua palavra vem no ar existe mas nós não eu eu vou tocar eu vou fazer amor como iremos ver a partir de hoje no seu espelho no seu quarto quando você passar e você vê outra pessoa que se diz que pessoa elegante que pessoa magra forte linda olhe para você eu sou a obra plena de Deus pensa comigo eu sou e não tem homem igual a mim não existe não existe porque Deus não existe não existe Deus muitas vezes nós deixamos de valorizar olhamos para um Deus Deus mas eu eu queria ter a altura do pastor estar lindo me sinto devido estar bem mas quando nós começamos a olhar o que Deus atribui as nossas vidas meu Deus Deus caprichou nos mínimos detalhes eu sou obra prima das mãos do Deus Todo-Poderoso do Deus criador do céu e da terra imagina o que significa isso derruba muitas barreiras muitas barreiras porque quando nós não nos olhamos dessa forma nós não conseguimos retribuir as pessoas no amor de Deus eu falo que baixa estima é fechado primeiro quem encontra-se como baixa estima encontra-se prostrado e a Bíblia diz ninguém se prostará quando nós nos prostramos a uma dificuldade nós estamos ficando o Senhor disse somente ao Senhor meu Deus te prostará e adorarás querido eu sempre falo eu tenho muito mais do que eu e eu digo vamos valorizar tudo aquilo que o Senhor tem consentido na nossa isso também é não dar lugar ao diabo a minha esposa é a mulher mais linda desse mundo não existe outra mulher mais bonita que a minha esposa mas pastor viu será e aquela da novela lá não dá as minhas roupas não passa as minhas roupas ela não cuida de mim portanto ela tem o seu valor mas a mais especial é a minha esposa quantos que me eu que talvez mereceu meu Deus mas eu devia ter outra esposa uma mulher mais mais nós pensamos isso ou seja lá para trás depois que nós entendemos nós compreendemos que nós temos muito mais do que nós merecemos eu digo muito mais do que eu mereço porque o meu Deus tem tido cuidado de mim e uma das formas de nós amar a Deus com todas as nossas forças é na gratidão é quando nós somos gratos ao Senhor a partir de hoje a partir de hoje olha esse filho de Daniel sou galã eu sou bonito porque se nós não nos valorizar aí nós iremos cair na baixa estima porque outras pessoas vão dizer por que Wilson você está feijada para falar não é Wilson e eu já se preocupar com e eu começo mais não sai nada quantas pessoas que já falaram para mim Wilson mas você não tem o tamanho do ovo não sai porque lembra lá da fulana eu sou o tamanho perfeito eu sou o ideal do jeito que Deus diz e a opinião dos outros não pode formar aquilo que eu sou aquilo que eu sou o Senhor fez com as suas próprias mãos e ele disse vai ser desse jeito e não vai ter outro igual compreende-se você exatamente você nós nós somos um sonho de Deus Deus primeiro é uma simbologia ele sonhou e ele falou nossa que filho bonito que eu vou formar dia 11 de maio de 1971 nasceu essa personagem por nome de Wilson Pedrinho Prunes estava no sonho nos planos de Deus como eu vou questionar Deus sem nós pensarmos de quantas pessoas deficientes quantas pessoas que não tem o privilégio que nós temos nós muitas mas vai vai caminhar vai caminhadinho tem coisas que tem jeito todas tem jeito mas pastor viu isso é natural e nós precisamos aceitar aquilo que é natural vamos envelhecer mas adorando servindo ao Senhor dizendo um dia o Senhor me chamou um dia o Senhor me fez eu enxergar a maravilha que eu sou de Deus e para Deus diga-me Jesus o que você e eu sairei pensando nesta noite a respeito de nós o que devemos dizer para nós Satanás diz que nós somos feitos nós somos fracos derrotados perdedores mas a palavra de Satanás não vale vestir rica nenhuma o que vale é a palavra do Senhor diz eu vou sair nesta noite dizendo eu sou o varão abanoso eu sou abençoado eu sou a nação eleita eu sou o sacerdócio real do meu Deus eu eu sou aquilo que o Senhor olha para mim e ele diz filho eu conto com você e você vai ser uma bênção aonde você estiver você também está disposto ou você vai ficar naquelas coisas do passado um dia quero trazer uma mensagem sobre perdão mas eu quero dar uma pincelada nessa noite porque é necessário o perdão perdão não é esquecimento não é mas esquecimento é amnésia perdão que é nós recordarmos e louvarmos ao Senhor porque o Senhor nos deu capacidade de nós perdoarmos depois você nunca vai perdoar alguém porque ele merece ser perdoado Jesus ele nos perdoou vai continuar nos perdoando e nós não somos ele se pedindo somos melhores do que Jesus para não perdão Jesus ele perdoou ah mas se você soubesse um pedacinho da história não deixe isso travar a sua vida não deixe isso travar a sua comunhão com Deus perdoa resolva essa situação porque é uma área muito delicada a Bíblia diz que se nós não perdoarmos nós não somos merecedores do perdão para nós concluirmos você é aquilo que a Bíblia diz que você é você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode e você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem para concluir pratique essa receita e serás curado e curarão a muitas pessoas amigas é se nós amamentarmos o quanto é importante nós estarmos de dentro primeiramente conosco primeiramente comigo eu estar de dentro aí que eu posso chegar perante Deus dizer que eu amo o que o Senhor fez e eu vou te amar e consequentemente vou amar o meu semelhante o meu próximo querido com certeza a nossa vida ela vai ser de Deus a partir de hoje lê permita que o Espírito Santo recorte esta palavra quando você for pentear o seu cabelo quando você for fazer uma maquiagem lá não se preocupe não você é linda desse jeito você é linda dessa maneira não perca a sua bênção se preocupando com os outros pensando o que os outros fazem muitas pessoas que eu conheço não estou criticando mas para exemplo nosso ficaram fracas na fé porque acharam que precisavam fazer algumas coisas para melhorar o seu português algumas coisas são benéficas mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas elas são isso né todas elas mas nem todas me convém nem todas elas vão me edificar nem todas elas vão me aproximar de Deus então eu grito guardo essa palavra no seu coração que era exatamente isso o que Deus ministrou ao meu coração e eu louvo ao Senhor nessa noite por esse privilégio de estar aqui nessa noite compartilhando essa palavra da parte do Senhor para o nosso coração Deus abençoe e nós temos que nos lembrar são palavras muito sábias que Deus deu no céu dele e nessa noite saímos da criticada e por se multiplicar a iniquidade o amor de muito escriará pessoas tão frias que só conseguem ver coisas mal pessoas tão cegas espirituais que querem justificar o seu estado querem justificar a sua condição muitas das vezes usando a própria palavra de Deus João 10 10 a parte A diz o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir e elas falam aí está a façada é isso mesmo ladrão ele tem me roubar ele tem me saqueado ele tem matado os meus sonhos está destruindo tudo nós a gente estamos tanto negros para Satanás que diz puxa vida mas eu não fiz tudo isso meu hipótese está lá em cima querido talvez você travou faltando um passo bem pequeno para chegar onde o Senhor quer que venhamos a viver leia comigo a parte B do versículo de 1.10 eu vim para que tenham vida e tenho em a mudança na plenitude transbordante Mateus 28 20 estarei convosco todos os dias até a consumação do sério Isaías 40 e 3 versículo 2 quando passares pelas águas estarei contigo quando passares pelos rios erram e submergirão e quando passares pelo fogo não te queimará nem a chama arderá em ti precisa de conselho faltou a paz Isaías 9 6 seu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz João 6 35 eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome João 8 você sou a luz do mundo quem me segue não lutará em trevas Mateus 11 28 vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei João 14 6 disse Jesus Deus sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim João 14 1 não se turpe eu fico imaginando a forma que Jesus falava com amor imagina o que falava claro nem parecia com ele porque falava não se não se se tem em Deus Cristo também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito eu vou preparar os lugares e quando eu preparar eu voltarei para que você vá comigo e esteja aonde eu estiver você está compreendendo você que está compreendendo a diferença o amor o valor que Deus atribui às nossas vidas voltando à ilustração inicial recordando três classes de pessoas primeiro aqueles que poderão ignorar tudo o que estão ouvindo hoje segundo aqueles que acham acharam interessante mas tem outras prioridades e não é tão importante bom viver do jeito que der Deus vai dar um jeitinho tem pessoas desse jeito você isso de corte não quero nem dizer que tem terceira aquelas e essas pessoas aqui dessa noite que com alegria de saber e recordar a bondade o cuidado o grande amor de Deus procuram viver a paz com todos e a santificação porque sem a qual ninguém verá ao Senhor valorizando sendo gratos a Deus querido você é e tem o melhor de Deus seu corpo é tendo do Espírito Santo de Deus como você vai se ver a partir de agora você já imagina você já pensou a palavra de Deus ela traz um dança ela faz nós parar analisar e repetir que Deus nos tem um povo seu especial zeloso de boa só e que ele e que nós somos segura das suas mãos as outras coisas que o Senhor disse que haja e com a sua palavra vem no ar existe mas nós não eu vou tocar eu vou fazer amor como iremos ser a partir de hoje no seu espelho no seu quarto quando você passar e você vê outra pessoa que se diz que pessoa elegante que pessoa magiana forte liga olhe para você diga eu sou a obra briga de Deus vence comigo e eu sou e não tenho homem igual a mim não existe não existe porque Deus não existe não existe Deus muitas vezes nós deixamos de valorizar olhamos para um olhamos para um mas eu eu queria ter a altura do pastor carinho me sinto devido carinho mas quando nós começamos a olhar o que Deus atribui as nossas vidas nós sabermos Deus Deus caprichou nos mínimos detalhes eu sou obra prima das mãos do Deus Todo-Poderoso do Deus Criador do Céu e da Terra e nós não significa isso derruba muitas barreiras muitas barreiras porque quando nós olhamos dessa forma nós não conseguimos retribuir as pessoas um amor de Deus eu falo querido que baixa estima é verdade primeiro quem encontra-se com baixa estima encontra-se prostrado e a Bíblia diz ninguém se prostará quando nós nos prostramos a uma dificuldade nós pecamos o Senhor disse somente ao Senhor meu Deus te prostará e adorarás querido eu sempre falo eu tenho muito mais do que eu e eu preciso valorizar tudo aquilo que o Senhor tem consentido na nossa vida isso também é não dar lugar ao diabo a minha esposa é a mulher mais linda deste mundo não existe outra mulher mais bonita que a minha esposa mas pastor viu será e aquela da novela lá da polícia aquela lá ela não 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 as minhas roupas não passa as minhas roupas ela não cuida de mim portanto ela tem o seu valor mas a mais especial é a minha esposa quanto seria eu que talvez merece olhar meu Deus mas eu devia ter outra esposa né uma mulher mais bonita mas nós pensamos isso ou seja lá para trás depois que nós entendemos nós compreendemos que nós temos muito mais do que nós merecemos eu tivo muito mais do que eu porque o meu Deus tem tido cuidado de mim e uma das formas de nós amar a Deus com todas as nossas forças é na gratidão é quando nós somos gratos ao Senhor a partir de hoje a partir de hoje olha esse e diga eu sou galã eu sou bonito porque se nós não nos valorizarem aí nós iremos cair na baixa estima porque outras pessoas vão dizer por quê viu eu sou está passando a feijada para falar não é Deus eu já se preocupar com pois é e eu peço mais não sai nada quantas pessoas que já falaram comigo mas você não tem o tamanho do óculos lembra lá da fulana que satanás surge eu sou o tamanho perfeito eu sou o ideal do jeito que Deus diz e a opinião dos outros não pode formar aquilo que eu sou aquilo que eu sou o Senhor fez com as suas próprias mãos e Ele disse vai ser desse jeito e não vai ter outro igual ou pense você exatamente você nós nós somos um sonho de Deus Deus primeiro é uma simbologia Ele sonhou e Ele falou nossa que filho bonito que eu vou formar dia 11 de maio de 1971 nasceu essa personagem por nome de Wilson Pedrinho Prunes estava no sonho nos planos de Deus como eu vou questionar Deus sem nós pensarmos de quantas pessoas deficientes quantas pessoas que não tem o privilégio de não ninguém que não